Como um girassol Descobrindo minha nova escruta Assim sou eu, eu Descobrindo minha nova paixão Jesus Jesus Cristo Como a borboleta Saindo do casulo Como um beija-flor Sentindo a fragrância Sou eu, eu Descobrindo minha nova paixão Jesus Jesus Cristo Já eu Abari gai disso Só com a fama Na eça Abari gai disso Só com a fama Na eça Estou apaixonado Como nos tempos de menino Saltitando de alegria Emoção a flor da pele Estou apaixonado Como nos tempos de menino Saltitando de alegria Emoção a flor da pele Dá sempre vontade de estar com ele Esse sou eu Apaixonado por Jesus Amar e dar e rezo Emoção a flor da pele Emoção a flor da pele Emoção a flor da pele A barra é caro e é isso Só como a fã A barra é isso Como é lindo A barra é isso